Fala Vascaíno, fala Vascaína, um casaca no seu coração e hoje um dia tranquilo, feliz, né? Afinal de contas, imagino que você que me assiste deva ter tido aí um dia abençoado pós o Vasco da Gama vencer o Flamengo. Peço a sua inscrição, se inscreva, nos conceda esse voto aí de confiança, deixe o seu like ou o seu dislike e por favor ativem o sininho. Peço a gentileza de todos vocês para que vocês possam se inscrever lá no canal alternativo. As nossas lives estão imperdíveis e é o seguinte, deixarei na descrição deste vídeo o link e também fixado nos comentários do canal onde a gente está fazendo as nossas lives. E neste vídeo a gente vai falar aí sobre a situação do sorteio aí da Copa do Brasil, já está aí com o dia marcado, a gente vai falar muito aí sobre a renovação de contrato do Léo Matos que ocorreu no dia de hoje, o Vasco da Gama aí já fazendo uma engenharia financeira para poder comprar dois jovens talentos aí. Vamos falar também sobre a situação aqui de reforços do Vasco da Gama, afinal de contas hoje foi um burburinho enorme com relação ao possível retorno de Alex Teixeira ao clube, né? O Pássaro falou sobre o Alex Teixeira e aproveitou o ensejo também para falar sobre o Allan Kardec, certo? Então a gente vai falar muito sobre isso aqui, perfeito? Bom, primeiro deixa eu parabenizar aqui os filhos do Romário que zoaram, deram aí uma curtida em cima do Mulambo da Gava. Os filhos do Romário que são vascaínos aí, frenéticos, doentes, parabéns o baixinho aí que soube criar os filhos, os filhos torcem aí pro Vasco da Gama, perfeito? Bom, definida a data para o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Vai acontecer na sexta-feira, dia 23, às 14h e o Vasco da Gama está no pote 1, perfeito? Os adversários do Vasco da Gama podem ser ABC, Atlético Goianiense, Havaí, Boa Vista, Brasiliense, Cianorte, Curitiba, CRB, Criciúma, Fortaleza, Juazeirense, Bragantino, Red Bull, Remo, Vila Nova e Vitória. Me fale aí qual seria o melhor time pro Vasco poder enfrentar. E o Vasco aí que se jogar o que jogou ontem, evidentemente joga de igual pra igual com qualquer equipe aí no cenário brasileiro. Houve uma evolução, uma evolução enorme aí. Bom, o Morato hoje falou sobre a situação aí do gol, né? Ele falou que foi uma coisa instintiva, né? Foi o instinto animal. E ele falou que essa comemoração aconteceu no momento oportuno. Parabéns aí o Morato, vou elogiar de novo, que é um atleta que pouco conhece a história do Vasco da Gama. Obrigado, Morato, aí, por ter comemorado daquela forma. Hoje o Vasco da Gama anunciou aí a renovação de contrato. O Léo Matos ampliou o seu vínculo com o clube por mais um ano. O lateral que jogou muito bem ontem, que tem altos e baixos aí, é verdade, mas o vínculo dele vai até dezembro de 2022 agora. E, com isso, ele reduziu o salário dele pra poder permanecer no Vasco da Gama. Jogador aí de 35 anos que vai ficar aí no Vasco da Gama, está confirmado. O Vasco faz uma engenharia financeira aí pra poder permanecer com o MT. O MT aí que está se recuperando aí, está com problema lá na L5, na coluna, sem previsão ainda de retorno, está fazendo a fisioterapia. Mas o Vasco da Gama aí tem que comprá-lo até dezembro. R$ 700 mil é o valor aí fixado por 70% do passe deste atleta. Assim como o Vasco estuda a possibilidade de angariar recursos pra poder contratar o Matias Galarza, perdão, o MT, o Vasco fará o mesmo com o Matias Galarza. Está definido que o Vasco vai comprar o Matias Galarza o valor fixado. Um milhão de dólares, né, por 60% do passe do jogador. Jogador que tem vínculo com o Olímpia. E olha, tá uma pinchincha. Esse garoto tá jogando muita bola. Parece até que ele já tem 30 anos aí. Dominou o meio campo na partida contra a equipe do Flamengo. Tem jogado muita bola e é um dos destaques. Se não, junto com o Peck aí, os dois destaques no ano aí do Vasco da Gama. Deixe a sua opinião. Bom, meus amigos, com relação à situação de reforços, né, a gente tem dito aqui que o Vasco está no mercado. Aliás, o Vasco da Gama ainda vai contratar três atletas aí até o dia 27 de maio, quando começa aí a Série B. Hoje teve um frenesi aí na internet sobre o retorno do Alex Teixeira. Toda semana está se falando aí de Alex Teixeira no Vasco da Gama. Primeiro foi o jornal O Lance, né, conforme a gente trouxe aqui. E hoje a Gazeta Esportiva mencionou que a ideia aí do presidente fake, o Jorge Salgado, é contratar um jogador de peso, né, pra que o sócio torcedor fosse alavancado. Perfeito? Bom, o Pássaro, questionado sobre isso, ele aproveitou e falou também sobre o Allan Kardec, né, além, obviamente, do Alex Teixeira. E ele falou que não há absolutamente nenhuma negociação, aproximação ou propostas, né, pra esses jogadores virem pro Vasco da Gama. Ele disse que quando ele chegou no Vasco, ele ligou, conversou com o Alex Teixeira e também com o Allan Kardec. E ele deixou as portas do clube aberto pra aquilo que os jogadores que foram crias daqui do Vasco da Gama quisessem. Deixou o Vasco da Gama à disposição desses jogadores aí, certo? Seja pra se tratar, seja pra visitar. E não passou disso, segundo aí o Pássaro, né? Bom, vamos aguardar, porque é uma negociação aí que também não dá pro Pássaro falar, olha, estamos contratando por conta dos credores, né? Porque são números aí que são altos aí. Vamos aguardar pra gente poder ver o desfecho disso. Bom, meus amigos, essas foram as notícias aí do Vasco da Gama. Conto aí com a sua inscrição no canal Alternativo. Obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E já deu Vasco. Valeu, abraço.